Para o teu lar, para a tua família, quem tem o prazer em cumprimentar a todos vocês, é sua irmã em Cristo, Lília Silva. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, o seu lar, a sua família. Que você seja hoje abençoado e abençoada pelo poder do nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo de Deus. Que bom ter você aqui hoje em mais uma companhia de campanha de oração de bênção, de campanha de oração de vitória, onde o Senhor está derramando bênçãos, vitórias para a nossa vida, a nossa casa, o nosso lar e também a nossa família. Então, para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo a este canal. Você que está aqui com a gente sempre, diariamente, que Deus te abençoe. Que Deus continue derramando bênçãos, continue derramando vitórias sobre a tua vida, sobre o teu local de trabalho, sobre a tua família. Para você que sempre tem nos acompanhado, sempre tem estado com a gente, tenho certeza que Deus vai continuar derramando bênçãos, derramando vitórias sobre a tua vida. Em nome do Senhor, acredita, confia que as bênçãos da parte de Deus vai chegar para a tua vida. Hoje o tema desta campanha é a porta que Deus abre, o homem não fecha. Este é o tema desta campanha. Nós temos orado diariamente, clamado para que Deus possa entrar com providência, para que Deus possa entrar com bênção, com vitória, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, o nosso lar e a nossa família. Então, você vai deixando o seu like, vai deixando o seu joinha, vai compartilhando, vai divulgando este canal, vai mandando estas orações para alguém que precisa, para alguém que necessita de uma bênção e de uma vitória da parte do Senhor. Amém? Tenho certeza que o melhor da parte de Deus já está chegando aí para a tua vida, o melhor da parte de Deus já está chegando para a tua casa, para o teu lar e também para a tua família. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Você crê que a porta que Deus abre, o homem não pode fechar? Você acredita nisso? Você confia nisso? A palavra do Senhor diz que aqueles que confiam no Senhor serão como montes de cião que não serão abalados. Tenho certeza que você não será abalado, sua casa não será abalada, sua família não será abalada. Tenho certeza que algo vai acontecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? A presença do Todo-Poderoso vai descer sobre a tua vida hoje, sobre a tua casa, sobre o teu local de trabalho e também sobre a tua família. Já gostaria de agradecer o Elias Francelino que está aqui com a gente, a Anne Rodrigues, a Alessandra Passos, Simone Silva, Ana Maria, Siqueira. Deus abençoe a Ariane Bras, Deus abençoe a Ana Clara, várias pessoas que estão entrando, compartilhando, Jair Gomes, vai entrando, compartilhando, divulgando este canal, Fábio Souza, Luciane Pereira. Que Deus possa vir te abençoar, que Deus possa vir derramar milagres sobre a tua vida, tua casa, o teu lar e a tua família. Patrícia Martins tem sempre nos mandado mensagem aqui, que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tenho certeza que a mão de Deus vão trabalhar sobre a tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? A Ana Carolina, que Deus possa derramar a sua bênção, a sua vitória, em nome do Senhor. Senhor, tenho certeza que a mão de Deus vai descer sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. A Ana Maria Siqueira, a Gerenci, várias pessoas entrando, compartilhando. A Carolina também nos mandou mensagem aqui, a Sônia Oliveira, já também nos mandou mensagem. O Adriano Xavier, eu já compartilhei aqui, espero que você compartilhe aí, que você mande pra alguém que precisa, pra alguém que necessita dessas orações, amém? A mão do Senhor vai descer sobre a tua vida hoje, sobre a tua casa, Samuel Barbosa, Naldo Souza, Sônia, Felipe Carvalho. Deus abençoe o Márcio, o Rogério também, que está com a gente. O Bernardino também, bom dia, paz do Senhor, paz do Senhor. Estou lhe enviando essa mensagem, pra lhe pedir uma, que apresente as suas orações, amém? O Bernardino também mandou mensagem. Tenho certeza que Deus vai te abençoar, em nome do Senhor, e derramar bênçãos sobre a tua casa, sobre o teu lar e também sobre a tua família. Tenho certeza que Deus vai tocar, o milagre vai acontecer. O milagre vai chegar, em nome do Senhor, amém? Você crê, em nome do Senhor Jesus Cristo? Que Deus, ele vai operar milagre. Que Deus vai operar bênçãos. Grandes coisas o Senhor vai fazer. Tenho certeza que a mão dele, hoje vai tocar na tua vida. E o milagre vai acontecer, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Tenho certeza que Deus vai derramar a grande bênção, a grande vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. O nome do nosso Deus vai tocar sobre a tua vida e o milagre vai acontecer. Então vai deixando o seu like, vai deixando o seu joinha, vai compartilhando. Viviane Ster, tá pedindo oração, a Sônia, a Marisa Souza. Deus abençoe o Felipe Carvalho, todos que estão entrando aqui, compartilhando. Você vai compartilhar para pelo menos cinco pessoas o seu contato. Cinco pessoas do seu WhatsApp, cinco pessoas do seu grupo de família, grupos na faculdade, Instagram, Facebook. Pelo menos cinco pessoas, você compartilha, manda essas orações. Eu tenho certeza que Deus vai descer com bênçãos, com milagre, com vitórias sobre a tua vida ainda hoje. Com vitórias sobre a tua vida, sobre a tua casa. A Vanda Laurete também tá pedindo oração pela saúde. Vamos estar orando em nome do Senhor. Vamos estar trabalhando em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenho certeza que Deus vai trabalhar, que Deus vai derramar as bênçãos dEle em nome do Senhor Jesus Cristo. E você vai ter aquilo que você tanto espera, aquilo que você tanto almeja da parte do Senhor. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você necessita, mas o Senhor Ele sabe. Eu tenho certeza que Deus vai trabalhar em nome do Senhor e algo vai acontecer. Não desanima, não desista, não volte atrás. Valquíria Pereira também está com a gente pedindo oração. Muitas pessoas nos mandando mensagem, compartilhando, divulgando. A Elisa, Carla Cavalcante, Azuleite, Gonçalves, Deus abençoe a vida do Sidney. Quantas pessoas que estão entrando aqui pra compartilhar, pra divulgar. Deixa like, deixa joinha. Tenho certeza que o milagre vai acontecer em nome do Senhor, amém? Agradecimento da Elisângela Miranda. Agradeça a Deus pela oração. O meu esposo foi curado pela dor no estômago. Parou de tomar remédio controlado pra dormir e pra depressão, amém? Irmã Elisângela, que coisa linda, né? É ver Deus curar da depressão. Que coisa linda é ver Deus curar da opressão. Deus curar as pessoas do estômago, do rim, do fígado. Fico muito feliz quando o Senhor Jesus Cristo toca na vida das pessoas com cura. Com milagres. Priscila Gorlet, Gersi Alves, Graciane, Ana Paula Balbino, Maria Canudo. Deus abençoe a Irene, Isabel Cabral, Jussara Santos. Edilte Santos também está com a gente. Deus abençoe a vida de cada um que tem entrado, compartilhado e divulgado este canal. Tenho certeza que Deus vai trabalhar e o milagre vai acontecer. Porta que Deus abre, o homem não pode fechar. Você crê nisso? Em nome do Senhor? Em nome de Jesus? O homem não pode fechar. A porta que Deus abriu para a tua vida. Em nome do Senhor? Declara isso. Cris Correia, Elizabeth Souza. Vamos estar orando agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo? Certeza que as mãos do Senhor vai tocar. Hoje o milagre vai acontecer. Em nome do Senhor Jesus, amém? Declara isso sobre a tua vida hoje. Decreta isso sobre a tua casa hoje. Sobre o teu local de trabalho. Sobre a tua família. Rita Cássia, Maria dos Reis também está com a gente. Deus abençoe. Em nome do Senhor. Que Deus toque. Raquel Pita também está com a gente. Zilda Martins. Deus te abençoe. Que Deus possa vir te abençoar. Derramar este milagre, né? Esta bênção que você está procurando. Você está pedindo. O Edijão também está com a gente. Deus abençoe. Em nome de Jesus. A Valquia Pereira, Tatiana e Fonseca. Vamos ler a palavra do Senhor para nós orarmos? Vamos? Clamarmos ao Senhor. Ellen Cristina. Chirlene Silva. Jaqueline Silva. Vamos orar. Vamos clamar a Deus agora. Em nome de Jesus. Tenho certeza que o milagre vai acontecer. E a vitória vai chegar em nome do Senhor. Amém? Você crê nisso? Em nome do Senhor. Deus vai entrar no teu lar agora. Na tua casa. Na tua família. Com livramento. Com cura. Com milagre. Com transformação. Para você que está aguardando no Senhor. Solange Lino. Também está aí. Pedindo oração hoje. Que Deus te abençoe. Solange. Adores. Também está com a gente. Que Deus abençoe a tua vida hoje. A tua casa. O teu lar. E também a tua família. Em nome do Senhor. Luciene Pereira. Valquíria. Quantas pessoas que têm entregado a vida, a casa, a família nas mãos do Senhor. E o Senhor tem tocado. O Senhor tem trabalhado. Isso é muito lindo. O Senhor tocar. Trabalhar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenho certeza que Deus vai continuar trabalhando. Ainda hoje na tua casa. No teu lar. E também no meio da tua família. Débora Santana. Maria da Conceição. Também está com a gente. Vamos ler a palavra de Deus. Palavra que cura. Que liberta. No livro de Mateus. Capítulo 19. Versículo 26. Está dizendo. Jesus olhou para eles e respondeu. Para o homem é impossível. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. Olha que coisa linda. Jesus olhou para eles e respondeu. Para o homem é impossível. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então eu não sei o que você está buscando do Senhor. Eu não sei qual é a resposta que você está esperando hoje. Mas creia que a última palavra não é do homem. A última palavra não é da mulher. Mas a última palavra quem dá é o Senhor. E creia que hoje. Em nome de Jesus. Palavra que Deus tem para a tua vida. É palavra de cura. Palavra de vitória. De transformação. De refrigério para o teu lar. De refrigério para a tua casa. Para a tua família. Amém? Vamos orar agora. Deixa seu like. Deixa seu joinha. Compartilha. Divulgue para pelo menos cinco pessoas o seu contato. Do seu Instagram. Do seu Facebook. Do seu WhatsApp. Pega seu copo com água. Peça de roupa. Documentação de venda. De compra. Pega aí agora. Fotografia de alguém. Que você tem orado. Talvez essa pessoa está desempregada. Talvez essa pessoa está passando por humilhação no local de trabalho. Por luta. Por prova. E nós vamos orar agora. E o milagre vai acontecer em nome do Senhor. Amém? Vamos clamar a Deus agora. Senhor. Meu Deus e meu Pai. Deus querido e Deus amado. Neste momento Senhor de oração. A qual nós nos encontramos. Pai. Diante da tua presença. Deus na tua face. Senhor. Muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado. Meu Deus. Por tudo quanto o Senhor tem feito. E abençoado. Meu Deus. Na nossa vida. Se nós ao menos merecer. Pai. A tua graça. A tua misericórdia. Meu Deus. O teu amor. A tua bondade. Para conosco Pai. Senhor. Eu apresento nas tuas mãos agora a minha vida. Que o Senhor possa me dar saúde. Tocar na minha voz agora. Nas minhas cordas vocais. Senhor. Me dando força. Me dando graça. Deus. Eu venho te pedir agora. Pela vida das minhas filhas. Que o Senhor continue operando. Derramando a tua glória. Sobre a vida delas. Meu Pai. Abençoando a vida do meu esposo. Abençoando. Meu Deus. Aleluia. O meu lar. De perto. De longe. Toda a minha família. Minha parentela. Senhor. Toca agora. Faz morada. Opera. Senhor. O teu querer. O teu trabalhar. Senhor. O teu agir. Pai. Eu apresento nas tuas mãos agora. Cada vida. Cada casa. Cada lar. Cada família. Que está aqui conosco. Orando pela primeira vez. Deixando like. Deixando joinha. Compartilhando. Divulgando. Esse canal. Aqueles que estão aqui comigo. Diariamente. Sempre. Meu Pai. Pedindo. Orando. Chorando. Por alguém da casa. Por alguém da família. Porque essa campanha. Meu Deus. É a porta que o Senhor abre. O homem não pode fechar. E eu creio. Meu Deus. Que tem pessoas orando agora. Pessoas chorando agora. Pessoas desesperadas agora. Pai. Porque talvez. Vai ser mandado embora. Porque talvez. O Senhor está passando por humilhações. Por lutas. Por prova. No local de trabalho. Não sabe mais o que fazer. Mas o teu sangue tem poder agora. Toca Senhor Jesus. Do alto da cabeça. Até a planta dos pés. Desta vida. Desta casa. Senhor. Deste lar. Desta família. Repreende agora. Pai. Esse mal. Senhor. Que está aprisionando. Este coração. Este mal. Senhor. Que está aprisionando. Esta mente. Coloca por terra agora. Senhor. Aleluia. Eu não sei. O que essa pessoa precisa. E necessita. Mas o Senhor sabe. Pai. Toca agora. Meu Deus. Faça morada neste coração. Faça morada nesta vida. Senhor. Ajuda. Meu Pai. Agora. Confirma. Senhor. O teu milagre. Agora. A tua bênção. Agora. Aleluia. A tua vitória. Agora. Pai. Eu creio. Senhor. Que tu és um Deus de já. Eu creio. Meu Pai. Que tu és um Deus de agora. Eu creio. Senhor. Aleluia. Que o Senhor é um Deus. Pai. Que pode trabalhar no impossível. Faça o impossível. Acontecer nesta vida. Faça o impossível. Acontecer nesta casa. Neste lar. Meu Deus. No meio desta família. Talvez eu estou orando com pessoas. Agora. Que não passaram o dia muito bem. Tiveram dores. Meu Pai. Talvez eu estou falando com pessoas. Agora. Que estão. Com mal estar no corpo. Com febre. Com ânsia de vômito. Meu Deus. Passando por momentos difíceis. Ó Pai. De tribulação. Momentos difíceis. De aflição. Ó Pai. Eu te peço. Agora. Em nome do Senhor. Pelaqueles. Meu Pai. Que estão com pressão alta. Pressão baixa. Diabete. Tiroide. Renite. Senusite. Enfermidade no rim. No fígado. No estômago. Senhor. Enfermidades. Meu Pai. Talvez. Que essa pessoa está sentindo. Senhor. Aleluia. No sangue. É tantas dores. Meu Pai. Constantemente. Que essa pessoa tem sentido. É tantas dores. Meu Pai. Aleluia. Que essa pessoa. Meu Pai. Tem sentido. Tem sentido. Meu Deus. Nos pés. Nas pernas. No joelho. Dores. Meu Pai querido. Aleluia. Talvez nos braços. Ah Pai. Repreende agora. Esta dor. Coloca por terra. Agora. Este mal. Senhor. Que essa pessoa. Está sentindo. Já percorreu. Tantos médicos. Tantos lugares. Senhor. Essa pessoa. Já foi. Tantos especialistas. Tantos medicamentos. Mas até agora. Nada. O teu sangue. Tem poder. Sai daí. Impedimento. Sai daí. Barreira desta vida. Sai agora. Desta casa. Sai agora. Deste lar. Saia. Do meio desta família. Agora. O sangue de Jesus. Tem poder. Pai. Eu te peço. Por essas pessoas. Que estão com dores. De cabeças. Constante. Enfermidades. No ouvido. Nos olhos. Meu Deus. Na boca. Nas cordas vocais. Repreende agora. Meu Pai. Esta pessoa. Que está desesperada. Chorando. Clamando. Pedindo. Meu Pai. Esta pessoa. Que já não aguenta mais. Esta situação. A qual ela está vivendo. Senhor. Repreende agora. Desfaça agora. Meu Deus. Este mal estar. Senhor. Este olho gordo. Meu Deus. Esta inveja. Esta renite. Esta senusite. Esta enfermidade. No coração. Que esta pessoa está sentindo. É tantas dores. Meu Pai. No peito. É tanta opressão. É tanta depressão. É tanto mal estar agora. Sai daí. Enfermidade. Sai daí. Barreira desta vida. Sai daí. Desta casa. Sai deste local de trabalho agora. Sai do meio desta família agora. O sangue de Jesus tem poder, Pai. Toca agora. Meu Deus. Aleluia. Do alto da cabeça até a planta dos pés. Sobre esta pessoa. Meu Deus. Que está orando. Que está clamando. Meu Pai. De joelhos dobrado. Pedindo o Senhor. Aleluia. Por uma cura. Por um milagre. Por uma transformação. Esta pessoa. Meu Deus. Que está pedindo agora. Por alguém. Senhor. Que esta pessoa está. Acamado no hospital. No leito da OTI. Esta pessoa está. Meu Deus. Passando por momentos difíceis. De aflição dentro do hospital. Agora. Talvez esta pessoa está na mesa de cirurgia. Passando pelo tratamento do câncer. Quimioterapia. Radioterapia. Tratamento da hemodiálise. Senhor. Talvez esta pessoa. Está passando. Meu Deus querido. Aleluia. Por tratamentos. Meu Deus querido. Aleluia. Ah. Meu Pai. Aleluia. Oh glória. Deus. Trabalha. Senhor. Confirma. Meu Deus querido. Aleluia. A grande bênção. Meu Pai. A grande vitória. Ah. Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa está sentindo tantas dores. Meu Pai. Tanto mal estar. Senhor. Essa pessoa está sentindo. Meu Deus querido. Aleluia. Algo terrível dentro desse hospital. Senhor. Já não sabe mais o que fazer. Como agir. Já não sabe. Meu Deus querido. Que decisão tomar. Senhor. Meu Deus. Visita agora. Este leito da OTI. Esta maternidade. Essa ala da pediatria. Desse hospital. Senhor. Senhor. Essas criancinhas. Meu Pai. Visita agora. Senhor. Toca agora. Meu Deus. Eu te peço também. Pelas pessoas que estão clamando. Meu Deus. Pedindo agora. Senhor. Aleluia. Lá na mesa de cirurgia. Te peço. Senhor. Pela vida. Da nossa irmã. Cátia. Meu Pai. Ah. Meu Deus querido. Toca na vida da tua serva. Toca. Meu Deus. Na vida da Flávia. De toda a família. Pai. Eu te peço agora. Em nome do Senhor. Senhor Jesus Cristo. Pai. Repreende. Meu Deus. Este mal. Que está. Meu Deus. Que ele deixando. Essa pessoa abatida. Triste. Desanimada. Agora. Esta pessoa. Senhor. Que está passando. Pelo quadro. De depressão. Opressão. Trancada. Dentro de casa. Chorando. Angustiada. Triste. Pai. Eu te peço. Agora. Em nome de Jesus. Toca agora. Essa pessoa. Que está querendo. Talvez tirar a própria vida. Repreende. Agora. Saia. Espírito da morte. Desta vida. Saia. Espírito da morte. Desta casa. Saia. Deste lar. Agora. Saia. Do meio. Desta família. Agora. Saia. Em nome do Senhor. Saia. Desta vida. Saia. Deste lar. Saia. Do meio. Desta casa. Saia. Saia. Do meio. Desta família. Agora. Saia. O sangue de Jesus. Tem poder. Saia. Agora. Impedimento. Saia. Pai. Eu te peço. Agora. Em nome do Senhor Jesus. Pai. Venha trabalhar na vida daqueles que estão orando com currículos na mão. Com carteiras de trabalho. Senhor. Esta campanha é, meu Deus, a porta que o Senhor abre. O homem não pode fechar. E eu creio, Senhor. Que o Senhor está abrindo portas agora. Eu creio, meu Deus. Aleluia. Que o Senhor está, meu Deus querido. Aleluia. Surpreendendo esta vida agora. Surpreendendo esta casa. Este lar. Esta família. Agora. Pai, toca, meu Deus. Abra esta porta, meu Deus. Surpreende esta pessoa. Com este currículo na mão. Com esta carteira de trabalho. Que o telefone venha tocar. Que o e-mail venha ser respondido. Pai. Esta pessoa que talvez está no local de trabalho. Chorando. O Senhor pedindo. Por causa dessa perseguição. Dessa humilhação. Deste mal estar. Que esta pessoa tem sentido dentro deste local de trabalho. Pai. Mas o Senhor é um Deus que conhece todas as coisas. O Senhor é um Deus, Pai. Que trabalha no impossível. O Senhor é um Deus, Pai. Aleluia. Que pode tocar agora. E fazer morada sobre esta vida. E fazer morada sobre esta casa. Sobre este local de trabalho. Sobre esta família agora. Toca, meu Deus querido. Em cada cômodo desta casa. Na sala. Na cozinha. Na lavanderia. Nos quartos. No banheiro. O Senhor toca agora. Onde há, meu Deus querido. Uma intriga. Uma briga. Onde há uma contenda, Senhor. Onde há um mal estar. Que o Senhor repreende agora. Abençoa, Senhor. Aleluia. Esta vizinhança, Senhor. Deste apartamento. Desta casa. Deste sítio. Desta fazenda. Esta pessoa que está orando, meu Deus. Pelo bairro. Por onde ela mora, Senhor. Pela rua, meu Deus. Pela vizinhança. Toca agora, Senhor. Que alguém seja tocado. Seja transformado pelo poder da oração, Pai. Pela cura, Senhor. Pela transformação agora. O sangue de Jesus sem poder. Cura, Pai. Eu sei, Pai. Que o Senhor é médico dos médicos. Juiz, advogado, Pai. Peleja por esta causa. Lá no NSS. Causa trabalhista, Senhor. Auxílio, benefício, meu Pai. Ajuda agora, meu Pai, esta vida. Ajuda agora, Senhor. Esta casa. Esta família. Esta pessoa que depende, meu Deus. Desse auxílio. Desse benefício, meu Pai. Aleluia. O Teu sangue tem poder agora. Sai impedimento desta vida. Sai impedimento desta casa. Sai impedimento do meio desta família. Agora saia. Sai daí agora. Saia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio, Pai, que o milagre vai acontecer. Eu creio, Pai, que a vitória vai chegar. Eu creio, Senhor. Aleluia. E o Senhor vai derramar coisas grandes, meu Pai, sobre esta vida. Coisas grandes sobre esta casa. Sobre este local de trabalho. Sobre esta família. Meu Deus. Aleluia. Confirma, meu Pai, o Teu milagre. Aqueles que estão desanimados. Que estão tristes. Porque estão orando por alguém que está nas drogas. Estão orando por alguém que está na bebida alcoólica. Num cigarro, Senhor. Quantos, meu Deus, que tem, meu Pai, perdido a família. Perdido a saúde, meu Pai. Tudo o que ganha por causa das drogas. Da prostituição, Senhor. Da bebida alcoólica. Ajuda, Senhor, esta pessoa, meu Deus, se libertar da força, meu Pai, para esta vida. Que não desistiu de orar. Não desistiu de clamar, meu Deus, por esta pessoa. Que está nesse vício maligno, meu Pai. Não consegue sair. Sai agora, demônio do vício. Sai agora, demônio do vício desta vida. Sai agora, demônio do vício desta casa. Destilar agora, do meio desta família. O sangue de Jesus tem poder. Toca agora. Do alto da cabeça até a planta dos pés. Senhor, vai tocando, meu Deus, agora que nunca mais. Essa pessoa venha se prostituir. Essa pessoa venha, meu Deus querido. Aleluia. Pecar, Senhor. Essa pessoa venha, meu Deus querido, fumar, beber, se drogar. Nunca mais. Essa pessoa vai ter nojo. Essa pessoa não vai, meu Deus, mais gastar o seu dinheiro com isso, Pai. O teu sangue tem poder agora. Toca, meu Deus. Deus, faça morada. Dê sabedoria para esta vida. Saber lidar com este problema. Com esta dificuldade, Senhor. Dê sabedoria, meu Deus querido, para esta vida. Dê força. Aqueles que estão clamando por forças. E falando, Deus, eu já não aguento mais. Aqueles que estão clamando por graça. Aqueles que estão pedindo pela vida, meu Pai, profissional. Essa pessoa que já é formada, já fez um curso, já fez, meu Pai, faculdade. Não consegue emprego na sua área. Abre, meu Deus, esta porta agora. Seja de faculdade, seja de estágio, seja de concurso público, meu Pai. Aleluia. Surpreende esta pessoa agora, Pai. Porque nós cremos, Senhor, no teu operar. Aleluia. Nós cremos no teu agir, Senhor. Nós cremos, meu Pai, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje. E será eternamente, Pai. Nós cremos em ti, Senhor. Na tua graça, meu Deus. Na tua glória, meu Pai. Eu te peço agora, em nome de Jesus. Por essas pessoas, Senhor. Que estão clamando pela vida financeira. Pela vida, meu Deus querido. Aleluia material. Ah, Senhor, está guardando em ti, Pai. Ajuda, socorre, protege. Guarda, Senhor. Dá livramento, meu Deus, agora. Sai daí, impedimento. Sai daí, barreira desta vida. Sai daí, desta casa agora. Deixa o local de trabalho do meio desta família agora. O sangue de Jesus tem poder. Toda a fúria já caiu por terra. Porque eu creio, Pai, no poder da tua palavra. Eu creio, meu Deus, que o Senhor não mudou e jamais mudará. O Senhor é o mesmo, Pai. Aleluia. E alguém será surpreendido, Pai. Alguém será surpreendida. Porque o Senhor é fiel. Aleluia. O Senhor é fiel, meu Pai. O Senhor é fiel, Pai. Aleluia. Oh, glória. O teu sangue tem poder, Senhor. Surpreende esta vida agora. Oh, meu Deus. Deus, resgata essa pessoa. Deus, o lamassado pecado. Oh, meu Deus. O Senhor não ama o pecado, mas ama o pecador. Aquele que se arrepender de todo o coração. Oh, Pai. Confirma o teu milagre agora. Oh, Senhor. Surpreende agora. Pelo poder que há no teu nome. Aleluia. Oh, Pai. Eu acredito. Eu confio no Senhor. Aleluia. Eu confio em ti, Pai. Eu confio em ti, Senhor. Aleluia. Eu confio em ti, meu Deus. E eles também estão confiando. Estão, meu Deus querido, acreditando. E colocou nas tuas mãos. Tenho certeza que o Senhor vai cuidar. Vai trabalhar. Pai, eu te peço agora. Em nome de Jesus. Toca, meu Deus. De maneira linda e extraordinária. Pai, eu te peço agora. Trabalha, meu Deus. Confirma o teu milagre. Levante as suas mãos agora. Para você que ainda não aceitou Jesus. Diga, Senhor Jesus. Hoje eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha alma. Diga, Senhor Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida. Ela no céu e sela com teu sangue. Para você que já, aleluia. Já entregou tuas vidas nas mãos. O Senhor. Para você que talvez parou, distanciou. A luta te fez parar. A prova te fez parar. E hoje você quer fazer uma nova aliança com Deus. Levante a sua mão agora e diga, Senhor Jesus. Hoje eu quero fazer uma nova aliança contigo, Pai. Do jeito que está, Deus não dá para ficar. Mas eu quero ser diferente. Eu quero agir diferente, Senhor. Toma conta da minha vida. Toma conta da minha alma. Da minha casa. Da minha família. Peça para Deus agora. Peça. Peça para o Senhor vir trabalhar. Peça para o Senhor vir confirmar as bênçãos sobre a tua vida. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Aceite Jesus hoje. Faça uma nova aliança com Deus hoje. Porque Deus conhece o seu deitar, o seu levantar. Deus sabe o quanto você está sendo fiel com Ele. Amém? Que Deus te abençoe, povo de Deus. Continua deixando like, joinha. Compartilhando, divulgando este canal. Que Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor. Para você que ainda não me mandou mensagem lá no meu Instagram. Manda lá. Lilia Silva. Manda mensagem no meu Instagram. Eu estarei respondendo a todos vocês. Amém? Deixa seu like. Deixa seu joinha. Compartilha, divulgue para pelo menos cinco pessoas o seu contato. Alguém será abençoado ainda hoje através dessa oração. Amém? Deus abençoe. Um forte abraço. Um beijo. E fique na paz do Senhor Jesus.